E aí, cambada? Hoje é dia de treta. Eu vou fazer uma lista e provavelmente muita gente vai discordar de mim, etc. Mas é a vida. E é assim que funciona você se expor na internet, né? Hoje a lista é dos 10 melhores protagonistas de fantasia. Eu estabeleci algumas regras, então atente para as regras. Se você acha que algum personagem deveria estar aqui, talvez ele não respeite essas regras que eu estabeleci, né? Quais são meus critérios? Primeiro, a lista é minha e eu decido o que vai nela. Ela é totalmente pessoal, baseada na minha opinião apenas, na minha impressão dos personagens. Segundo, o que significa protagonista? Não precisa ser necessariamente personagem principal. Tem que ser um protagonista ou um dos protagonistas. Em séries tem múltiplos protagonistas. Em séries que tem terceira pessoa direcionada, ainda pode ser... Mas existe um grupo de protagonistas e eu posso escolher outro personagem. Eu considero dessa maneira. Tem um personagem especial, quando eu chegar nele, eu vou explicar por que eu escolhi ele. Porque ele não é exatamente o protagonista do livro dele. Mas ele é praticamente um dos protagonistas. Terceiro, só vale o que eu li. Não vale o que eu não lê. Então, Roda do Tempo, Canção de Sangue, essas coisas eu ainda não li. Não vai estar incluso. Então, se você espera algum personagem lá, não vai ter. Quarto, vale livros de fantasia em geral. Eu estou escolhendo fantasia que se confunde com ficção científica. Então, nada de Duna, nada de Book of the New Sun, de Gene Wolfe. Essas coisas são ficção científica misturada por fantasia. Dragon Riders of Pern. Não vai ter nenhum personagem desses. É só fantasia mais puro. Não fantasia épica, necessariamente. Pode ser uma fantasia moderna também, não tem problema. Eu... Ao longo dos personagens eu vou explicar também. Quinto, tem que ser um livro que saiu no Brasil. Então, nada de livros que são só em inglês. Então, só livros que eu li em português. Outro critério, só pode um personagem por autor. Não é por série, não é por livro. É por autor. Senão, a lista ia ter um monte de personagens de Terry Pratt, pra falar a verdade, porque eu gosto de muitos personagens dele. O resto dos critérios, eu que escolho. Número 10. Arya Stark. Arya Stark é da coleção da Canção de Gelo e Fogo do George R. R. Martin. Se você vive embaixo de uma pedra, ou você realmente não acompanha nada de fantasia, é uma das séries mais populares do mundo. Arya é um dos filhos do Ned Stark, que é quase o personagem principal do primeiro livro da saga. E ela tem um crescimento muito legal ao longo da saga inteira. Tem umas partes com um pouco de enrolação, mas provavelmente ela é um dos personagens que mais sofre, um dos personagens que vê mais coisas, um dos personagens com o pé na estrada, um dos personagens que aprende mais e que muda mais. Se a base dos livros é que o personagem tenha um crescimento pessoal, o dela, ela se torna a pessoa mais diferente do que ela era no início, comparado com a maior parte dos outros personagens, que ainda tem um comportamento parecido, uma personalidade parecida. Ela tem uma personalidade mais ou menos parecida. Eu acho que a Arya é o meu personagem predileto do Canção de Gelo e Fogo. Número 9. Gerald de Rivia. Gerald é o bruxo, ou bruxeiro, se você quer dizer. A série dele é uma série que eu li bastante, eu li sete livros já. E o Gerald é um personagem com múltiplas camadas de personalidade. Ele é um personagem muito interessante. E um negócio que eu gosto dele é o mau humor e o bom humor dele. Porque ele tem um humor um pouco irônico e ele é muito sacana com outros personagens em geral. E ele é desconfiado, mas não demais. Eu acho que é uma das características mais realistas nele. Ele é um personagem que tem um ótimo desenvolvimento. Na escala efetividade e proatividade é bem alto. Ele é o cara que vai atrás das coisas e ele é muito eficiente no que ele faz. Isso compensa alguns vazios da personalidade dele. Que às vezes tem que ele é um típico protagonista. O Gerald é o protagonista da série do Witcher, do Andrei Sapkowski. Número 8. Chagas. O Chagas é o narrador e praticamente protagonista da série Companhia Negra, do Glenn Cook. Ele é o médico da Companhia Negra, que é uma companhia de mercenários. E ele também é o escriba deles. Ele é o cara que registra a história da Companhia Negra, que tem uma história longa e épica. E o Chagas é o cara que registra tudo. E é engraçado porque todo o registro é feito exatamente com a visão dele. Então ele é o típico narrador não confiável. Porque a impressão dele é a que fica nos registros. Porque os livros é como se vocês estivessem lendo os registros da Companhia Negra. A história que o Chagas conta. Então a personalidade dele afeta muito a narrativa do livro. E isso que é legal. Por isso que eu gosto do personagem. Porque ele conta coisas que ele acha importantes. E coisas que você acharia importantes. Às vezes ele não conta. Mas porque ele não acha importante. E por isso ele não colocou na narrativa dele. O Chagas é um personagem que tem grande influência na história. Principalmente na história do mundo, dos vilões e tudo mais. E ele é um personagem legal pra caramba. É difícil não gostar dele ao longo da história da Companhia Negra. Número 7. A Vim, do Mistborn. A Vim, ela é apresentada no Império Final, que é o primeiro livro. A trilogia Mistborn foi escrita pelo Brandon Sanderson. E ela é uma adolescente. Uma menina. Que você vê o crescimento dela. E você vê... Ela é um dos melhores personagens que tem aquele estilo... Ah, que descobre que é especial. E tem que lidar com isso, sabe? Porque isso é muito comum na fantasia. Com muitos personagens que descobrem que tem algum poder que é especial. Eu acho que ela é um dos melhores nesse caso. Ela tem uns pontos de personalidade também um pouco vazios. As pessoas reclamam muito. Que às vezes ela parece meio... Por exemplo, no primeiro livro, o Kelsir parece melhor do que ela. Mas, no fim das contas, eu acho que ela compensa com tudo que acontece com ela. E com tudo que ela faz. Ela passa por muita coisa. Você vê o sofrimento dela. Você vê o esforço dela. Eu acho que é difícil não ficar gostando dela ao longo da história. E torcer por ela bastante. Número 6. Conan. Conan o Bárbara. Apesar das pessoas terem uma visão meio vazia dele. Achar que Conan é só um bárbaro que bate e faz sexo. E luta pra caramba. O Conan é um personagem que tem uma psicologia bem trabalhada. Principalmente porque ele é um personagem extremamente melancólico. Se você for perceber. Na verdade, a maior parte das aventuras do Conan, se você for pensar. Ele busca aventuras porque ele se sente melancólico. Porque ele é um personagem com depressão, praticamente. Eu acho que isso é um reflexo do Robert E. Howard. Porque ele era uma pessoa depressiva. E o Conan, ele é assim também. E quando o Conan sente alegria, ele também sente grande alegria. Então ele é um personagem de grande melancolia e grande alegria. Assim, poderia até falar bipolar, mas não é exatamente isso. Ele só exacerba as emoções bastante. Quando ele finalmente sente a melancolia passar, ele se deixa levar demais. Por isso a grande alegria. O Conan é protagonista dos contos do Conan escritos pelo Robert E. Howard. Quinto lugar, Bilbo. Bilbo é o protagonista do Hobbit. Bilbo, ele é um Hobbit. Ele é uma pessoa pequena que vive em uma toca. Que não quer saber de aventuras. Mas ele acaba sendo arrastado pelo Gandalf e pelos anões. Para uma aventura absurda. O Hobbit é um dos meus prediletes. Por isso eu acho difícil não colocar o Bilbo. Mas além disso, o Bilbo, ele é o típico personagem que seria inglês no nosso mundo. Ele não quer saber de nada. Ele só quer ficar na casa dele tranquilo. Ele quer tomar um chá e comer o café da tarde. E ele não quer perseguição. Ele não quer aventura. Ele não quer as coisas horríveis que a vida traz para a gente. Ele só quer ser deixado em paz. Mas ele acaba sendo arrastado para a aventura. E o tempo todo ele está bravo com isso. Mas ele acaba se dando bem com esse universo. Então ele é bem aquela visão de fora. Do estrangeiro entrando num universo de aventura. Mas sem ser aquelas histórias que os caras pegam uma pessoa do nosso mundo e levam para um mundo mágico. O Bilbo, ele é de dentro do mundo mágico. Mas ele é de uma parte pacata. Realmente pacata. Não é só o filho do fazendeiro. Ele é um cara que tem a vida dele, a casa dele. E vive bem. E acaba sendo arrastado para uma coisa que ele não queria. E a personalidade dele é muito engraçada. E a forma que reflete tudo isso. Ele é o tipo de pessoa que não gosta de pensar no que os vizinhos vão pensar. Ou a família. Ou depois ele acaba ficando só irritado com eles. E detestando eles. Quarto. Quarto é a vovó, a Sarah do Tempo. A vovó, a Sarah do Tempo, ela é um personagem do Terry Pratchett. Ela aparece em diversos livros. Quando as bruxas viajam, em direitos iguais, rituais iguais. Acho que é o primeiro livro que ela aparece. Tem vários. A vovó, a Sarah do Tempo, ela é um personagem que eu gosto por um motivo bem bizarro. Ela é o Batman do universo do Discord. Discord é o universo onde se passa toda a história do Terry Pratchett. Da maior parte dos livros que ele escreveu. E por que ela é o Batman? Porque ela sempre vence. A vovó, a Sarah do Tempo, ela sempre pensa a longo prazo. E ela sempre tem um plano pra algumas coisas. A vovó, a Sarah do Tempo, ela é uma bruxa. Ela se transforma em animais. Ela tem vários outros poderes. E os diálogos dela, os comentários dela são muito espirituosos. Ela é um excelente personagem. Ela é um dos personagens mais engraçados do Terry Pratchett. Eu fiquei muito em dúvida entre ela e o Sam Vimes, do Guardas-Guardas e do Homens de Armas. Mas ela, eu acho que eu tive mais contato, porque eu li mais livros dela. E eu gostei mais dela. No momento, eu deixo ela. Terceiro lugar. Esse vai ser o caso de que não é exatamente o protagonista, mas é um dos personagens principais. A Hermione. Eu acho que a Hermione deveria ser o protagonista do Harry Potter. Todo mundo fala. Os livros do Harry Potter são os livros legais. Mas é um universo mágico interessante e divertido. Com certeza, quem faz tudo na história, quem avança na história, é sempre a Hermione. A Hermione faz tudo no lugar do Harry e do Ron. A Hermione é o personagem mais importante. A Hermione é praticamente o protagonista. É só o acaso que a série se chama Harry Potter. A série deveria se chamar Hermione Granger. Porque ela faz tudo. Ela é outro personagem que o nível de competência dela é tão alto que é difícil não gostar dela. Porque ela faz também a história avançar. Porque as pesquisas dela, o esforço dela, uma mágica que ela faz, um item que ela tem, sempre é algo que ela faz quase que avança a história. A Hermione com certeza poderia ser facilmente a personagem principal. Eu acho estranho. Ah, Harry Potter, você deve conhecer, da J.K. Rowling. Eu acho estranho que a J.K. Rowling não escolheu ser a Hermione. Na verdade, ela talvez tenha escolhido Harry Potter porque ela achou que mais homens leriam se fosse um menino, personagem principal. Mas se fosse a Hermione descobrindo que era uma bruxa, ou um wizard no original, eu ia achar melhor ainda. Se fosse exatamente a mesma personagem. Em segundo lugar, eu escolhi o Fitz. Fitz Cavalaria. Ele é o personagem principal da saga do Assassino e de mais outras duas trilogias da Robin Hobb. O Fitz, é difícil também você não acabar gostando dele, se você ler muitos livros dele, porque ele é o narrador, ele é o personagem principal e ele passa por muita coisa. Ele é um dos personagens que tem o maior desenvolvimento que eu já vi na vida. A quantidade de problemas que o Fitz enfrenta é um negócio inacreditável. E ele é um personagem que não é estupidamente competente. Normalmente você gosta, como eu falei nos casos da Hermione e outros personagens, de personagens que fazem as coisas darem certo. O Fitz, parte do charme dele é as coisas não darem certo pra ele. E ele se esforçar mesmo assim. Ele chegar até o fim mesmo destruído, mesmo com as coisas dando certo pela metade, por exemplo. E isso ocorre muito na vida dele. Ele é um personagem bem sofrido. Você poderia até comparar com uma novela a história dele. Porque o quanto ele se ferra é brincadeira. Antes de dar o número 1, eu vou falar algumas menções aí. Os personagens que faltaram. O Drist, ele é um personagem que eu acho bem legal, mas ele quase não tem defeitos. Mas os livros dele são sensacionais. O único problema dele é realmente ele ter pouquíssimos defeitos. Assim como o outro personagem que eu vou falar, que é o Kvolt, o Colt. O Colt, que acho que é como eles falam que é o nome dele, da Saga do Matador e do Rei. Ele é um personagem legal até. E eu sei que ele é um narrador não confiável. E por isso, talvez ele seja impressionante, porque é ele mesmo narrando a história. Mas ele é um personagem muito forte, assim. Que faz tudo muito bem. Eu acho ele pior que o Drist, inclusive. Porque em matérias de guerra e do amor, ele sempre sai por cima. Do Terpest, eu também estaria, acho que o Sam Vimes e a Tiffany Dolorida. E a Morte. O Morte também é um dos melhores personagens. Todos eles são excelentes personagens. Eu também estaria o Sparhawk, que é o cara que chama todo mundo de vizinho. Todos os estranhos. Ele é do Trono de Diamante, da trilogia Elenium. E, finalmente, o que faltou, que é do Hobbit também, é o Gandalf. Que é o mago intermetido. Acaba levando o Bilbo para a aventura. O Gandalf é um grande catalisador das histórias do Hobbit e dos Senhores Anéis. Então, logicamente, é um personagem importante. Mas ele também é um personagem legal. Que sempre tem uma frase certa para o momento certo. Vamos para o número 1, então. O meu número 1, eu escolhi o Elric. Elric de Melniboné. O Elric, ele é um personagem da série do Michael Murcock. Que se chama Elric também. Acho que o primeiro livro que o Elric apareceu foi o Stormbringer. Mas ele aparece... Ele tem uma série própria. O Elric, ele é o rei dos Melnibonianos. Ele é um feiticeiro. Ele é albino. Ele é um cara estranho. E ele tem uma doença perpétua que faz com que ele enfraqueça. Tem que tomar poções, etc. E depois ele adquire uma espada, que é a Stormbringer. E com essa espada, quando ele mata alguém, ela suga a alma. E mantém ele vivo. O Elric, ele parece um personagem bem superficial, a princípio. Mas, primeiro, ele foi criado para ser antítese do Conan. Enquanto o Conan desconfia da feitiçaria, o Elric, ele faz feitiçaria. Enquanto o Conan é moreno e bonitão, o Elric, ele é albino e estranho. Mas, ao mesmo tempo, ele é um personagem que desperta muita empatia. Porque todos os desejos dele e a luta dele de lutar contra o destino, contra o determinismo do que ele tem que fazer, de, ah, ele ser o campeão eterno ou ele causar o caos e destruição, é uma coisa que compele muito em relação ao personagem. Sem falar na relação dele com a Stormbringer, que é a espada. A espada, ela é inteligente e conversa com ele. Então, alguns diálogos que ele tem com a Stormbringer são sensacionais. A Stormbringer, ela chama ele de mestre, mas o tempo todo ele se sente como um escravo dela. Ela compele ele a matar para que ele sobreviva. Às vezes, ele fica em dúvida se ele realmente precisa matar para sobreviver ou não e se é só a espada enrolando ele. Na verdade, ele tem um certo comportamento de viciado com ela, porque ele sempre pensa que ele pode parar no momento que ele quiser, mas ele não consegue. Ele simplesmente não para. Então, eu acho que é uma alegoria ao vício em entorpecentes ou qualquer coisa que seja viciante, que você não consegue se livrar. E principalmente o pensamento dos viciados que pensam que, ah, não, eu consigo parar a qualquer momento. A relação do Elric com a Stormbringer é a mesma coisa, eu acho que é a mesma ideia. Eu acho que ele é um dos personagens mais bem realizados da fantasia, provavelmente o protagonista mais bem realizado da fantasia. Atualmente, das histórias que eu li, o que eu consigo me lembrar, o meu predileto é o Elric. E você, você gosta de outros personagens? Você acha que algum não devia estar na lista? Talvez. Talvez eu refaça essa lista um dia, quando eu tiver lido muito mais livros. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.